de referência, assim, quem que você tem? Nacional ou internacional, tipo... Mano, as duas maiores referências da minha vida são pessoas muito diferentes uma da outra. A minha referência nacional é Elis Regina. Que louca. Tipo, mano, eu sou muito fã de verdade, da Elis Regina, tipo assim, sou fã de chegar, chorar, pá, mano, sou fã mesmo, trampo da história dela, de tudo. Agora, inclusive, tem uma mina, mano, que pra mim, ela... Eu mandei vários mensagens pra essa mina, a mina deve até me achar loucona. Que eu falei, mano, pra mim isso é a reencarnação deles, Elis Regina, tô ouvindo sua música, tô chorando aqui, que é a Mari Sena. Mano, você já vira essa mina? Putz, não vi. Ela é uma artista lá do pessoal do Jonga, ela lançou um álbum de MPB, o álbum dela super conceitual, se chama De Primeira. Mano, vale muito a pena ouvir. A estética do EP dela, do álbum dela, é linda. As músicas são impressionantes e, tipo, é aquele MPB, a cara do verão, a voz dela. Nunca ouvi um timbre parecido só o da Elis Regina mesmo. Que louca essa aqui? Essa mesmo. Ela mesmo. Mari Sena. Já fica a indicação. Mari Sena, irmã, se um dia eu te conhecer, mano, eu sou só fã, quando eu raipar, quero que esse vídeo esteja aqui, gravado, que eu sou só fã, mano. Ela já te respondeu alguma vez? Não, ela me ignorou. Ela deve ter pensado... Agora vai responder que a gente vai fazer um corte disso daí, velho. Entendeu, mano? Ela deve ter pensado, essa mina aí, que mina louca. A mina não deve estar querendo raipar. Não, mano, eu só ouvi a música dela, meu sogro chegou assim na sala, o Paulo falou, Bianca, o que você está fazendo aqui? Estou chorando, mano. Estou ouvindo aqui, ó, a mina. Estou chorando. Sai daí, louca. Eu falei, não, mano, é sério. Estou emocionada, parça. O bagulho é muito bom. E a minha outra referência, assim, mano, é a Rihanna, né? Rihanna, Rihanna. Pode querer. Tá ligado? Então, a minha referência é, tipo, máxima. Máxima. Não, só... De estética.